Os benefícios das águas termais, elas podem auxiliar no tratamento de doenças respiratórias, inflamações, atrite, artrose, fibromialgia, estresse e tantos outros males. O termalismo, como é chamado, é uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde, a maioria delas oferecida pelo SUS. Vamos saber então como é que funciona essa prática em mais uma entrevista da nossa série sobre as PICs à disposição em Santa Catarina. Fique com a gente! E sobre termalismo, nós temos o prazer de conversar com o Fernando Helman, que é naturólogo, doutor em saúde coletiva, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também atua e é pesquisador em práticas integrativas complementares com ênfase em termalismo e crinoterapia. Fernando, prazer enorme te receber aqui na nossa saúde. Nossa, é um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí exibindo mais uma entrevista da nossa série sobre as PICs e eu quero saber de ti, né? O que é o termalismo? O termalismo é uma técnica que utiliza as águas minerais e os derivados das águas no estabelecimento da saúde, na recuperação da saúde, na prevenção e na promoção da saúde também. E faz uso das águas, dos diferentes tipos de águas e também dos derivados como os pelóides, as lamas terapêuticas. E aí, por que vocês usam termalismo social? O termo termalismo social, ele vem das discussões quando nascem os sistemas de saúde, de proteção universal para as pessoas, para a população. Então, termalismo social significa o acesso dentro de um sistema de saúde, né? Da população a essas técnicas que antes só ficavam para quem tinha condições financeiras de pagar. Então, por isso, o termalismo social é uma política pública de acesso às práticas do termalismo. Legal. E conta para a gente um pouquinho da história, né? Como é que surgiu o termalismo? Bem, o termalismo é usado em muitas culturas diferentes, né? Aqui no Brasil a gente já tinha a população autóctone que já fazia uso, por exemplo, em Santa Mara da Imperatriz, né? Dessas águas. Na Grécia Antiga, em Roma, já tem relatos do uso do termalismo. E o termalismo medicalizado, digamos assim, né? Ele aparece no Brasil com a vinda da família real para o Brasil em 1808. E depois a gente vai ter um decreto de Dom João VI, né? Para construir um hospital termal em Santa Mara da Imperatriz, por exemplo. Então, a gente já tem uma longa tradição aí histórica sobre o termalismo, né? Que vai conferir também um legado de uma certa medicina tradicional, digamos assim. A nossa equipe, ela foi até Santa Mara da Imperatriz para conhecer, então, as famosas águas termais da cidade. E a ideia lá é oferecer o termalismo em breve pelo SUS, ou seja, de graça para a população da cidade. Vamos ver a reportagem? Distante 35 quilômetros de Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz é conhecida como a capital das águas termais. O município possui a melhor água termal da América do Sul e a segunda melhor fonte de água termal do mundo em qualidade. Na unidade de saúde da cidade, profissionais estão engajados para implementar e ofertar à população a terapia com a água. Desde 2014, então, a gente tem interesse em trazer para a rede de saúde do município, municipal, o uso das águas termais para o tratamento de saúde. E agora, a gente está vendo a oportunidade de levar o projeto adiante. Então, a gente conseguiu, via Secretaria de Saúde, convidar uma profissional, naturóloga, para nos auxiliar montando um curso que tenha um aspecto mais clínico. O que essa água vai fazer diferença para os pacientes que vierem a ser tratados aqui? Nove equipes da saúde da família e todos os especialistas da rede vão participar da capacitação. É um curso que é inovador, porque o termalismo já está na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares desde 2006, na legislação brasileira. Então, é um avanço para o SUS, é um avanço para a população, é um grande presente para o município que os profissionais de saúde possam ofertar isso com as condições de saúde específicas para a água de Santo Amaro, com as propriedades medicinais que possam atender a população. A expectativa é que o tratamento com as águas seja ofertado à comunidade via SUS já no próximo ano. Porque a gente já tem hoje o turismo de saúde, pessoas que vêm de fora, ou até quem mora aqui, mas que ainda é só privado e também não vem com a questão de tratamento. Então, é a ideia que a gente tenha protocolos de acesso, quantos banhos vão ser feitos, qual é a manutenção desses banhos. Então, a gente ter tudo isso protocolado mesmo, enquanto equipe de saúde. As águas termais de Santo Amaro da Imperatriz, com reconhecidas propriedades terapêuticas e relaxantes, atraem turistas durante todo o ano a cidade, que também tem muita história para contar. O Hotel Caldas da Imperatriz é patrimônio histórico. Sua história inicia quando o rei Dom João VI, lá em 1818, decretou a construção de um hospital devido às propriedades terapêuticas das águas no local. Foi a primeira lei de criação de uma instância termal no Brasil. Essa fonte, essas águas, elas permanecem na mesma temperatura desde a primeira medição, 39,8 graus. Elas não alteraram. Em todas as análises feitas, elas permanecem a mesma coisa. O que foi se descobrindo ao longo tempo eram novas propriedades dessa água. Havia um tempo atrás, inclusive, uma casa que chamava de Milagres, onde as pessoas vinham de muletas e largavam as muletas, depois de um certo tratamento. Em 1845, foi feito o segundo hospital. E é nessa fonte que Dom Pedro II e a Imperatriz, Tereza Cristina, se banharam. Eles vieram do Rio de Janeiro para conhecer essas fontes e aqui se banharam. Uma curiosidade é que, nove meses depois, nasceu a nossa querida Princesa Isabel. Então, as fontes estão aí. Jorram até hoje, graças ao cuidado das autoridades que aqui estiveram. Em reconhecimento ao acolhimento da monarca, o local foi presenteado com seis banheiras de mármore italiano, que estão até hoje em uso. Quem quiser pode aproveitar os banhos termais sem precisar se hospedar no hotel. A casa de banhos fica aberta o ano inteiro. São 14 banheiras e o valor do banho de 20 minutos custa cerca de 20 reais. O local também dispõe de um fontanário termal. Máquinas distribuem a água que é oferecida a 20 centavos o litro. A melhor água do mundo, que serve para o tratamento de qualquer doença de fibromialgia, artrite, artrose, ela tem um poder medicinal, já comprovado cientificamente, que ela tem esse poder medicinal. O local é um verdadeiro tesouro natural imperial. Uma experiência única para quem busca um banho de saúde e bem-estar. É uma experiência única e eu tenho certeza que ela vai ficar já querendo voltar várias e várias vezes para aproveitar essas belezas, essas maravilhas que nós temos aqui. Fernanda, a gente viu aí na reportagem e eu queria saber de você. Logo o termalismo vai ser oferecido pelo SUS lá em Santo Amaro da Imperatriz. Santo Amaro, que é referência nacional nessa prática. E o que vai significar ter essa técnica ofertada de graça para a população? Isso vai significar, de fato, o acesso ao termalismo social. Porque a gente já tem a política, mas a gente tem poucas experiências que ofertam essa prática diretamente pelo SUS. Já tivemos uma experiência em Santo Amaro e agora com a implantação, estão fazendo cursos de formação para os profissionais, estudamos já as águas minerais de Santo Amaro da Imperatriz e agora vai ser implantado definitivamente, já constando no Plano Municipal de Saúde de Santo Amaro, essa oferta dos serviços, principalmente para o tratamento de dor crônica. Mas não só. A gente tem essa água de Santo Amaro da Imperatriz, que ela tem características fisico-químicas, por exemplo, a radioatividade na fonte. E essa radioatividade, junto com outros elementos, vai conferir esse poder terapêutico analgésico e no alívio das dores. Isso, inclusive, já é comprovado com pesquisas e modelos animais e também em pesquisas que a gente fez com seres humanos, que fizeram já atendimento indicado pelo SUS e Santo Amaro da Imperatriz e que tiveram resultados excelentes. E por isso, essa prática agora vai ser ofertada e de forma muito mais eficaz pelo Sistema Único de Saúde em Santo Amaro da Imperatriz. É porque hoje as pessoas do Brasil inteiro vão até Santo Amaro da Imperatriz para se tratarem, para buscar esse auxílio no tratamento de várias doenças, principalmente as doenças crônicas. Isso, tem muita gente que vem de diferentes regiões do país, inclusive mais próximo, por exemplo, Paraná, Rio Grande do Sul. A maioria vem em termos de turismo, mas há, com certeza, alguma parte da população que fica hospedada nos hotéis da região e faz o tratamento um pouco maior. Porque o termalismo precisa de uma continuidade de banhos. Por exemplo, se a gente for na França, são três semanas, são 21 dias desses banhos para que seja conferida uma eficácia terapêutica maior. Na Espanha, no mínimo nove dias. Então, vem algumas pessoas de fora para fazer o tratamento. Por isso que vai ser mais fácil apertar para a comunidade ali, propriamente dita, porque é a comunidade que já mora no entorno. Porque é difícil a gente também ter esse período de tempo disponível para ficar no mais ternos. E, nesse sentido, a gente vai ter um modelo, como existe na França, por exemplo, em que as pessoas se deslocam para a cidade. Do ponto de vista da saúde pública, a garantia, em Santa Mara da Imperatriz, desses banhos é uma garantia de direito social. Mas também a possibilidade das pessoas, de forma privada, que não estão no SUS dessa nossa região de saúde, de fazer o seu tratamento pagando um preço que é, comparado com os medicamentos, muito menor e mais saudável e com benefícios cientificamente comprovados. Com certeza. E esse tratamento, no caso, ele é sempre indicado por um médico, é isso? Sim. É importante que você tenha um diagnóstico médico de qual o problema a ser tratado. Se a gente tem, por exemplo, casos osteomusculares ou mesmo problemas relacionados a dermatite de pele. Então, é importante saber qual que é o problema e fazer a indicação específica para cada pessoa segundo as suas necessidades terapêuticas. que pode envolver banhos, inalações, por exemplo, para quem tem problemas de renite, de outros tipos de inflamação respiratórias. Pode ser aplicações também como a ingesta dessa água. São diferentes tipos de técnicas do termalismo e isso vai diferenciar a partir dos tipos de água, mas também a partir das necessidades individuais de cada pessoa que faz o tratamento pelo termalismo. Porém, em Santo Amaro da Imperatriz, o mais forte são os banhos nas banheiras. Isso. Santo Amaro da Imperatriz, o projeto é que futuramente se ampliem outras técnicas e quem dera se construa um centro de tratamento termal que vai responder à região da Grande Florianópolis, não apenas o município. Esse é um grande sonho, um grande sonho para o próprio município, um sonho, inclusive, para resgatar essa tradição histórica de tratamento de saúde que tem o município de Santo Amaro da Imperatriz através das suas águas. Então, ali o que a gente tem hoje é a possibilidade de ingesta dessa água na fonte, já que ela é uma água radioativa. Quando a gente leva essa água para casa, ela fica durante três dias, mais ou menos, tendo ainda esse poder terapêutico. Depois ela passa, por isso que essas águas engarrafadas, quando é radioativa na fonte, ela não vai ter esse efeito terapêutico. Mas, além da ingesta, a gente tem também os banhos em Santo Amaro da Imperatriz, que é aberto, inclusive, ao público, na casa de banhos. Vale a pena uma visita para conhecer esse lugar histórico e de saúde. Certamente. E são águas quentinhas? Qual é a temperatura normalmente? A temperatura normalmente vai variar, mas em Santo Amaro a gente tem fontes de 39 graus, 37 graus. Então, essa temperatura vai também conferir relaxamento muscular, vai trazer outros benefícios a partir da temperatura. Temos que lembrar que várias águas minerais têm a possibilidade de ser terapêutica, e a gente pode aquecer também essas águas. Por exemplo, com painéis solares, vários municípios de Santa Catarina, por exemplo, águas frias, tem águas minerais bastante potentes, não é quente na fonte, mas a possibilidade de implantar um termalismo a partir dessas características. O importante é ter uma água boa, que tenha características medicinais, para a gente poder oferecer esse tratamento à população. A gente mostrou aqui o exemplo de Santo Amaro da Imperatriz, porém, nós temos muitas outras cidades em Santa Catarina que também têm águas termais. Gostaria que você citasse quais são as principais delas, em que regiões a gente pode encontrar, então, o termalismo, além daqui da Grande Florianópolis. A gente pode encontrar em praticamente todas as regiões do estado. A gente vai ter aqui no litoral, não somente Santa Amaro da Imperatriz, como a gente vai ter também Gravatal, por exemplo, a cidade de Tubarão. A gente tem uma cidade de Aradanguá, por exemplo, que tem uma água termal do mar, quente, que vem essa água salobra. A gente vai ter Piratuba, que é bastante conhecido, mas também em Trezitilhas. A gente vai ter águas de Chapecó, Caibi, Quilombo, Palmito. São várias as cidades que a gente tem, algumas com estrutura um pouco mais estabelecidas, outras um pouco menos. Santa Rosa de Lima, por exemplo, que eles fazem também tratamentos quando é verão, levam as pessoas para fazer hidroginástica na água termal. Agora, no inverno, é muito frio a cidade, então, não é oferecido. Mas desde cidades como essas que eu falei, algumas tão turísticas como Piratuba, por exemplo, que tem uma tradição muito forte, e uma água totalmente diferente dessas águas daqui do litoral, por exemplo, que são radioativas na fonte. Então, a gente também tem essas características físico-químicas diferentes dessas águas que podem ser trabalhadas para problemas diferentes de saúde de uma população. E aí, eu quero saber de você, quais os tipos de doenças que podem ser tratadas com as águas termais? A gente pode tratar com as águas termais vários tipos de doenças. A principal são as doenças reumáticas, as questões, por exemplo, de dores, de uma forma geral, as artrites, as artroses. Mas a gente também pode fazer tratamentos de pele, pessoas com psoríase, com outras dermatites, também são bastante utilizados. No sistema respiratório também, a gente existe alguns protocolos de tratamentos bastante interessantes. em outras, em várias áreas da saúde, das áreas médicas, a gente pode tratar. Tem pessoas que fazem tratamento, por exemplo, para crianças também, para outros distúrbios, inclusive até mesmo para distúrbios alimentares, porque muitas vezes esses lugares de tratamento não trabalham só com as técnicas, com a água e seus derivados, mas com a educação para a saúde, com uma alimentação equilibrada, e com outras técnicas multiprofissionais que são oferecidas. Artrite, artrose, fibromialgia também podem ser tratadas com termalismo? Essas são as principais indicações. As principais são das doenças automusculares e principalmente reumáticas. Então, fibromialgia e as doenças reumáticas, de uma forma geral, são o carro-chefe do tratamento através do termalismo. Isso com pesquisas clínicas bastante já feitas e comprovadas. Se a gente for para os países, na sua maioria, os países europeus que têm o serviço do termalismo, como França, como Itália, a França principalmente, mas temos a Polônia, temos Portugal, temos várias cidades, países que oferecem, o carro-chefe sempre é a reumatologia. Maravilha. Depois do intervalo, a gente vai continuar falando sobre as doenças que podem ser tratadas com o termalismo. Nós vamos fazer agora uma pausa e também na sequência você vai conhecer o trabalho que é feito por estudantes da Unisul, do curso de Naturologia. Esses estudantes usam o termalismo para tratar pacientes e de graça. Nós vamos conhecer esse trabalho. Até já! Estamos de volta, então, e a gente continua o nosso bate-papo aqui sobre termalismo em mais uma entrevista da série sobre as práticas integrativas e complementares oferecidas pelo SUS em Santa Catarina. Fernando, vocês fizeram vários estudos já aqui em Santa Catarina comprovando a eficácia do termalismo no tratamento de várias doenças. Poderia citar alguns desses estudos para a gente? A gente tem os nossos estudos que são desenvolvidos aqui, por exemplo, com o professor Daniel Martins, que fez já dissertações de mestrado e teses de doutorado, comparando a água de Santa Mara da Imperatriz e vendo o mecanismo de ação no caso da dor. A gente teve a Fernanda Madeira, por exemplo, o professor Rômulo da fisioterapia que fez o doutorado dele sobre isso. A gente fez entrevistas com as pessoas que fizeram o tratamento de Santa Mara da Imperatriz pelo SUS e descobrimos, a partir das entrevistas com mais de 25 pessoas, para saber quais eram as melhoras que elas tinham notado. Nós fizemos pesquisas, por exemplo, do campo da saúde pública, comparando a inserção do termalismo social em diferentes países para apresentar uma proposta para o SUS. Essa foi a dissertação da Natália, de mestrado em saúde pública, Natália Soares, que hoje também presta consultoria para Santa Mara da Imperatriz. Nós fizemos publicações de livros que trazem pessoas de renome internacional da Itália, da Polônia, da Alemanha, da França, da Espanha, de diversos países, relatando essas pesquisas, por exemplo. Existem várias pesquisas que são os ensaios clínicos controlados que mostram a eficácia dessas terapias internacionalmente. A Rússia se destaca nessas pesquisas. A Itália, a gente tem aí um doutorado específico sobre o que a gente chama de hidrologia médica, lá na Universidade de Madrid, da qual a gente tem parceria também. Na Universidade do Porto, lá em Portugal, da qual a gente também estabelece parcerias. Então, são várias as pesquisas que são feitas do ponto de vista internacional ou mesmo aqui no Brasil. A gente tem publicações também em revistas francesas das nossas águas brasileiras. A gente tem publicações, por exemplo, sobre o termalismo social para o SUS, aqui em revistas brasileiras também. Então, é uma das práticas integrativas com o maior número de pesquisas científicas que comprovam a sua eficácia. Tanto é que, na Europa, eles não consideram uma medicina dita complementar. Eles consideram como uma técnica da medicina como as outras especialidades. Você falou aí vários projetos, várias pesquisas, estudos. Conta para a gente um dos cases mais interessantes de alguma pessoa que teve um resultado X utilizando o termalismo só para que as pessoas em casa possam compreender realmente como essas águas termais são poderosas. Olha, eu vou contar, então, a experiência que eu vivi, porque, de fato, eu vou ser bastante sincero. Quando eu estudei o termalismo e a hidroterapia na graduação, às vezes eu ficava um pouco cético de que isso pudesse vir realmente a funcionar. A partir de que eu me aprofundei e especializei nessa área, comecei a ver os estudos. Mas quando a gente teve a proposta do termalismo em Santa Mara da Imperatriz, em que eu pude acompanhar os pacientes que ali fizeram o tratamento e acompanhar nessas três semanas de banhos que eles faziam e de ver vários casos, por exemplo, que chegavam lá com muita dor, inclusive com bengala, e depois do tratamento nem utilizavam mais a bengala porque estavam se sentindo bastante melhor. Então, vivenciar o cuidado em saúde dessas pessoas, com fibromialgia, com dores reumáticas, de uma forma geral, os relatos que as pessoas traziam de ter que diminuir ou parar com as doses dos medicamentos analgésicos, e isso foi, assim, de uma gratidão muito grande, porque observar na prática esses resultados que a gente observa também nos estudos científicos é realmente mostrar que essas árvores são poderosas, não diria nem milagrosas, porque são cientificamente provadas, mas tem aí um poder curativo e a gente pode utilizar muito mais esse recurso em Santa Catarina, não só em Santa Mar da Imperatriz, mas em Santa Catarina e até mesmo no Brasil, porque a gente tem essas águas minerais do norte ao sul do país. Tem muitos pacientes realmente sendo beneficiados, a gente foi conhecer alguns deles, a nossa equipe preparou uma reportagem com os estudantes lá do curso de Naturologia da Unisul, em Palhoça, eles usam o termalismo para tratar alguns pacientes de graça e essas pessoas estão tendo resultados incríveis e a gente mostra agora para você. Esta universidade na Grande Florianópolis é pioneira no Brasil em ofertar curso de graduação presencial em Naturologia. O Centro de Práticas Naturais é a Clínica Escola do Curso, um espaço de estudo e aprendizagem para os alunos e de bem-estar e cuidados para a comunidade, que recebe atendimento de forma gratuita, inclusive práticas com águas. A nossa água é mineral, que é a crenoterapia. Em alguns casos, nós utilizamos a água quente, que seria o termalismo, a gente poderia dizer assim, mas dependendo do caso, a gente também utiliza a água em diferentes temperaturas, num tépido, morno, frio, fresco, dependendo da indicação. Então, a gente utiliza modalidades externas, como, por exemplo, banhos, banho de pés, de mãos, banho de assento, banho de corpo todo, também compressas, vapores. Então, tudo isso é utilizado dentro da terapia com a água. Os pacientes chegam na clínica encaminhados pelas unidades básicas de saúde ou de outras clínicas escolas e ficam pelo menos seis meses recebendo atendimento, que acontece uma vez por semana. A Bianca já está quase no finalzinho do tratamento e ela pretende seguir com as práticas em casa. E tenho visto bastante resultado com os tratamentos feitos, né? Que a gente fez com óleos, massagens, auricultura, né? Escalda pés, tudo reflete no tratamento e na melhora do estresse, que a gente tem muito diário, as tensões, que daí dá muitas dores, né? Articulações, vai ajudando, com a gente também fazendo tratamento em casa, né? Isso refletiu bastante e não quero parar mais, né? Continuar o tratamento e sempre cuidar dessa parte da saúde da gente, né? O professor explica que as terapias com o uso das águas são indicadas para diversas queixas, sejam dores físicas ou de aspectos mentais e destaca sobre estudos e pesquisas que comprovam a eficácia da terapia. A gente já teve alunos que fizeram, até a iniciação científica, o trabalho de conclusão de curso ou de mestrado e doutorado com águas, com águas, né? Podendo ser termais, minerais. Tivemos estudo com animais em modelo de dor para poder ver a inflamação, analgesia. Tivemos estudo em parceria com o Santo Amaro para a gente poder avaliar depressão e fibromialgia com os seres humanos. E também já tivemos outros estudos, estudos de revisão, estudo para problema digestivo, também envolvendo o uso das águas. Trabalho incrível esse feito pelos estudantes lá da Unisul. E aí eu queria saber de você, Fernando, onde mais aqui no Estado o termalismo é oferecido pelo SUS? A gente tem algumas iniciativas em outros municípios para além de Santo Amaro da Imperatriz, por exemplo, em Piratuba, que é oferecido para alguns usuários do SUS as hidroginásticas na água termal, ou mesmo, da mesma forma, com Piratuba, a gente tem Santa Rosa de Lima, que nos períodos mais quentes são oferecidos essa hidroginástica na água termal, e também com bastantes resultados positivos, já mostraram em mostras do SUS no Brasil, por exemplo, em Santa Rosa de Lima. A gente tem o município de Gravatal, que a prefeitura oferece banhos gratuitos à população, indicada pelos profissionais de saúde, nos hotéis da região. Então, essas são as principais cidades, mas outras cidades já mostraram, por exemplo, Caibir, já mostrou interesse em oferecer os serviços também, e outros municípios que têm um potencial. Mas, de fato, esses são os principais municípios que oferecem, de certa forma, esta prática integrativa pelo SUS. A ideia, é claro, é crescer, aproveitar o potencial que o Estado tem, não é, Fernando? Você já falou alguma coisa no primeiro bloco, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor de que forma essas águas podem ser usadas, de que maneiras, que temperaturas. Explica um pouquinho melhor para a gente, por favor. Certo. Então, a gente vai utilizar as águas minerais, elas podem ser águas doces, ou mesmo águas salgadas, por exemplo, a água do mar, que a gente vai chamar de talastoterapia. A gente pode utilizar essas águas frias e aquecê-las, ou fazer, por exemplo, banhos de contraste, que é uma das técnicas que a gente vai pegar essas águas minerais quentes na fonte ou aquecidas em contraste com a água fria. A gente vai ter diferentes técnicas e vias de administração do termalismo. As vias internas, principalmente a via oral, por meio da ingestão, e as águas, elas vão ter características específicas, indicações específicas, por exemplo, uma água ferruginosa é bom nos quadros de anemia. A gente vai ter também a questão da inalação, enquanto uma via interna, que é muito utilizado em países europeus, a inalação nos tratamentos das inflamações respiratórias, principalmente agudas, as rinites, por exemplo. Além da administração interna, a gente vai ter as práticas externas, que são bastante conhecidas, as mais conhecidas dentro do termalismo. O termalismo também é conhecido como baunioterapia, ou terapia pelos banhos. E aí a gente vai ter desde banhos individuais ou banhos coletivos em piscinas, a gente vai ter as duchas ou jatos, a gente vai ter inclusive saunas, por exemplo, que fazem uso de águas termais dessa temperatura e não só da temperatura, da inalação junto através da sauna com essas águas. Tem vários casos, principalmente internacionais, que utilizam também esse tipo de sauna. Então, são algumas das técnicas e para além dessas, a gente pode utilizar os derivados da água mineral natural, como, por exemplo, as lamas, que a gente chama de pelóide terapia. Muitas vezes, como a gente vê esses... Até mesmo, às vezes, a gente compra uma bombona de água e começa a criar um limo por ali. É esse limo que traz a vida também desta água e que ele, quando utilizado para tratamentos de pele, reumáticos, também vai ter um efeito bastante grande de eficácia no tratamento desses problemas. ou seja, Fernando, águas poderosas sendo utilizadas de diversas formas para tratar as mais diferentes doenças, Santa Catarina com mega potencial. Para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores. O termalismo, além de ser uma prática cientificamente comprovada, ela também é uma prática que vai promover a saúde e o bem-estar de uma população. A gente pode ampliar o turismo nesses municípios com água termal, a gente deve proteger essas fontes termais e tomar para a nossa população essas fontes. Por quê? Porque o que a gente está observando hoje é algumas fontes secando em outros lugares do país, precisando de um apoio, de uma questão mais forte de uma política ambiental que vai proteger dessas fontes, porque, senão, o futuro vai ser a falta e a escassez de água. Então, o termalismo social, além de beneficiar a saúde, ela pode trazer um movimento na economia desses municípios e resgatar também a questão ambiental que é bastante importante. Fernando, um prazer enorme saber, conhecer um pouquinho mais sobre o termalismo, conhecer um pouquinho do trabalho que vocês vêm fazendo aí no Estado, um trabalho árduo, uma luta bem interessante, bem bacana, proporcionando acesso a tantas pessoas a uma prática tão incrível. Muito, muito obrigada por ter vindo aqui ao programa e ter trazido tantos esclarecimentos para os nossos telespectadores. Eu agradeço o convite e também parabenizo a TV AL por essa iniciativa das práticas integrativas. Maravilha, muito obrigada e até a próxima, Fernando. Até. Assim, então, a gente encerra o programa de hoje, lembrando que no próximo a gente vai continuar falando sobre as práticas integrativas e complementares oferecidas pelo SUS em Santa Catarina. Fique ligado! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto